Os preços das casas no centro histórico de Lisboa, considerados os mais elevados do país, começam a dar mostras de consolidação. Depois de terem mais do que duplicado face ao ponto mínimo do mercado registado em 2013, em plena crise, os preços mantêm ainda uma trajetória de crescimento, mas muito mais contida. Na Remax Collection, marca que lidera o mercado de luxo, os portugueses representam a maior fatia dos compradores. Eu diria que o luxo continua a ser acessível aos portugueses. Não por algo, 83% das vendas do mercado de luxo são feitas para portugueses. Há um desses 7% que é feito para estrangeiros, entre os quais as nacionalidades são brasileiras, franceses e asiáticos. Vão por esta ordem. Quando está a precisar de obras, o preço do metro quadrado, se eu falar das melhores zonas, pode andar entre 2.800 a 3.500 euros, metro quadrado. Já com construção nova, o máximo que temos nesses momentos a venda, excepto palácios e coisas muito pontuais e específicas, são 5.500 euros em metro quadrado. Nesse momento há muito preço já consolidado, inclusive há muito preço já a deixar. Como se fala muito na boia imobiliária, e se fala muito que os preços estão tão altos, está acontecendo um pouco que o cliente diz, eu quero vender esta casa por este preço, e a casa não vale o preço, portanto não se vende. E ainda há muito luxo para ser reabilitado, que é o melhor, porque é aí onde se consegue maior margem. O mercado de luxo começa assim a dar mostras de estabilização dos preços depois de um ciclo imparável em que os valores do metro quadrado chegaram a atingir picos nunca vistos em Portugal. O mercado de luxo começa assim,